Parabenizar o Luiz pelo evento, acho que é uma iniciativa muito bem-vinda para todos nós, temática muito oportuna e necessária, e para o Luiz, meu colega da Abragesp, parabéns pela fala dele, e eu juro que eu não combinei com ele, mas vai ficar bem assim, está bem complementar o que eu trouxe aqui, eu acho que vai ser bem, a gente vai ter um debate interessante aqui. Bom, o Brasil é a sexta maior economia do mundo, nós temos uma importância no cenário internacional relevante, nós temos uma população de 200 milhões de habitantes, é o que para nós é uma vantagem competitiva muito relevante, sob o ponto de vista da busca por talentos esportivos, até pela etnia, pela diversidade da nossa etnia, a gente tem os mais diversos tipos, tem atletas, tem pessoas com baixa estatura, com estatura acima da média, com diferentes morfologias, diferentes proporções corporais, e a gente tem uma população muito numerosa e uma economia bastante relevante. Por outro lado, quando a gente compara o nosso desempenho com os melhores países do mundo, a gente fica aquém de todo o nosso potencial, o senso comum percebe isso, as pessoas falam, a mídia fala isso, inclusive tem um estudo do IPEA, que trata dessa questão do desempenho olímpico do Brasil, que está muito aquém, dada o tamanho da nossa população, o PIB do país, tem evidências que comprovam tudo isso. E a questão que a gente se coloca, quer dizer, por que com essa economia pujante, com essa população numerosa, com tantas oportunidades, o brasileiro gosta de esporte, por que que isso acontece? Então, a minha contribuição para o debate aqui, e a minha hipótese que está baseada em evidências e uma série de informações, é porque a maioria das organizações esportivas do nosso país tem problemas gerenciais e problemas técnicos. Eu vou delimitar aqui a minha fala, gente, para o esporte de alto rendimento, tá? É evidente que a gente poderia alçar outros voos aí, abranger um cenário maior, né? Falando também do esporte de escolar, o esporte de participação, mas a minha fala, a minha contribuição dessa tarde, hoje, vai ser focada no esporte de rendimento, que é onde eu tenho uma atuação e mais experiência aí. Então, se a gente falar de um modelo muito simples aqui, vamos olhar esse modelinho aí, um modelo de maturidade, né? Para a gente poder raciocinar aqui o nível de maturidade das organizações esportivas. A gente tem aqui, de um lado, o nível 1 de maturidade, e a nuvenzinha aqui, ela está representando metas, né? E, por outro lado, a gente tem um nível de maturidade 4, que eu vou chamar do maior nível de maturidade em uma escala hipotética nossa aqui. A gente tem, por outro lado, não uma nuvenzinha, mas metas bem definidas em oposição a metas um pouco negrosas, metas não tão bem definidas. E, por outro lado, a gente tem aqui as práticas, os esforços que são feitos pelas organizações para atingir metas. Então, no nível baixo de maturidade, a gente tem gente, como o Luiz falou, dando tiro para tudo que é lado, né? Todo mundo está querendo chegar a um lugar, mas, às vezes, os esforços, né? Os recursos não estão direcionados, né? Ou não estão otimizados em acertar o alvo, em atingir a meta. E, às vezes, até porque a própria meta, o próprio escopo, né? Que se pretende alcançar, não está muito definido. E a gente teria, então, os níveis intermediários aí, entendendo que qualquer organização, né? Ela pode ter projetos que estão lá no nível 4, projetos que estão no nível 1, quer dizer, pode ter uma diversidade de projetos que, uns com maior nível de maturidade, outros com menos, mas, eu diria a vocês, né? Pelo que eu tenho visto aí e levantado, conversado com diversos colegas e participado aí do debate esportivo e também a minha experiência atuando com as organizações esportivas, a grandiosa maioria das organizações esportivas no Brasil está no nível 1 e, talvez, no nível 2 ainda. A gente está... O nível de maturidade dos projetos de preparação esportiva no nosso país é muito baixo. mesmo nas confederações brasileiras, a gente está há pouco tempo aí, desde os Jogos Olímpicos, se a gente for avaliar o nível de uma série de projetos de preparação das confederações, a gente vai encontrar projetos com níveis muito baixos de maturidade. É evidente que há projetos com nível muito alto de maturidade. Eu posso citar o exemplo da Liane Marques, atleta do pentáculo moderno. O Brasil não tem a menor tradição no pentáculo moderno. Possivelmente, o número de praticantes no país é muito reduzido. Quer dizer, não há uma capilaridade. Quantos professores conhecem o pentáculo moderno? Quantos professores desenvolvem o pentáculo moderno nas aulas de educação física escolar? No entanto, a Liane Marques foi medalhista dos Jogos Olímpicos em 2012. Quer dizer, criou-se ali um projeto para aquela atleta e atingiu-se um nível de excelência. Mas, se a gente olhar em perspectiva, quer dizer, foi bom para uma visibilidade. Mas qual foi a contribuição para o crescimento dessa modalidade? Quantos professores conheceram mais o pentáculo moderno, além do nível que a imprensa tratou? Quantas crianças tiveram acesso à prática dessa modalidade? Então, existe um nível de maturidade, mas ele está nas cercanias daquele projeto ali. Mas, por outro lado, há seleções brasileiras que estão trabalhando para os Jogos Olímpicos e, para esse ano aqui, para os eventos testes que vão ocorrer no país, que tem um nível de maturidade que, eu diria para vocês, para quem conhece de perto as entranhas do esporte olímpico, aí talvez vocês, de repente, pensam aí, né, pela imprensa e tal, os colegas que talvez não sejam da área específica da área do treinamento e estão tratando com atletas, e pensam, é, temos muitos problemas, eu diria para vocês, é muito pior. O cenário é bem pior. A gente tem ilhas de excelência e essas ilhas são muito escassas. Bom, vamos entender um pouco, então, a minha palestra, né, gestão da preparação esportiva, que é o tema da minha palestra. Então, eu vou trazer alguns conceitos aqui breves, né, para ser bem breve, mas para a gente apenas ter uma base comum aqui para poder raciocinar. O sistema de preparação esportiva, ele é constituído por três subsistemas. O sistema de competição, o sistema de treinamento e o sistema de apoio ao treinamento. Então, eu vou dar uma rápida visão aí, geral, desses três sistemas, que juntamente formam o que a gente chama de sistema de preparação esportiva. Então, o sistema de competição, ele é formado pelo conjunto de competições que são regulamentadas pelas organizações esportivas, né, pelas federações internacionais, e aí, vamos dizer, a estrela da festa, né, é os jogos, são os jogos unidos. A gente tem os campeonatos mundiais, né, no nível das competições mundiais. A gente pode falar aqui, no nível nacional, do campeonato brasileiro, dos campeonatos brasileiros. E a gente poderia falar dos campeonatos estaduais. A gente pode falar de outros níveis aqui, competições amistosas, né, competições promocionais. Todas essas competições, né, elas funcionam de maneira sistêmica. Hoje, se eu, Gustavo, ex-remador, né, das categorias de base, quiser competir nos Jogos Olímpicos, eu não posso, né, eu preciso adentrar o sistema de competição e passar por uma série de, de cumprir uma série de requisitos, atender uma série de requisitos, que me credenciariam para participar dos Jogos Olímpicos. Então, existe uma escala, uma gradação, né, que tende para a mais alto, cada vez níveis maiores de exigência competitiva, e é disso que trata o sistema de competição, que é regulado pelas federações internacionais do esporte, pela Confederação Brasileira e pelas federações. A outra peça, né, o outro subsistema do sistema de preparação esportiva, é o que a gente chama de sistema de apoio ao treinamento, que é constituído por uma série de áreas de conhecimento. Então, a gente pode falar da área da odontologia, da nutrição, da fisioterapia, medicina, estatística, pedagogia, biomecânica, psicologia, assistência social, poderíamos falar de outras áreas, economia, poderíamos falar da área de engenharia, da área de inteligência, levantando dados, né, a mineração de dados ali na estatística, tudo isso e uma série de outras, poderíamos falar do gerenciamento de projetos, da própria área de gestão esportiva, tudo isso contribui para a área de apoio ao treinamento dentro do contexto do sistema de preparação esportiva. E, por último, o sistema de treinamento, onde a gente vai lidar com a preparação técnica, com a preparação física, com a preparação tática dos atletas. Então, a gente precisa... Como é que os profissionais que trabalham com a preparação de atletas do alto rendimento, eles começam a elaborar as estratégias de preparação dos atletas? Eles olham para o sistema de competição e eles identificam quais os requisitos que os atletas vão ter que cumprir, ou vão ter que vencer, né, vão ter que os requisitos técnicos, quais são os requisitos físicos, quais são os requisitos cognitivos, emocionais, fisiológicos, que eles vão ter que enfrentar no sistema de competição. E, a partir da manipulação de cargas de treinamento e de exercícios de treinamento, eles elaboram uma estratégia lógica que é definida dentro do contexto do sistema de treinamento. Então, esses três subsistemas formam aquilo que a gente chama de sistema de preparação esportiva. Muito bem, se a gente analisar o desempenho dos atletas brasileiros, comparando com o desempenho internacional, evidente que houve progressos, né, o esporte, até bem pouco tempo atrás, não tinha sequer ministério de esporte no nosso país, Então, é inegável que houve progressos, progressos relevantes, mas ainda há muito o que fazer. E, talvez, me aproveitando do que o Luiz falou anteriormente, quer dizer, o problema não é mais recurso. Aquilo que os dirigentes esportivos sustentavam, não há recurso, não há recurso, né, o aporte de recursos está evidenciando que esse é um problema, não é o principal problema. Claro que ter recursos é importantíssimo, mas o que fazer com os recursos? Como que a gente vai empregar? Então, o desempenho dos atletas brasileiros, né, ele é muito aquém das nossas possibilidades. E a questão que a gente levanta aqui é, dá para mudar esse contexto desfavorável ou é uma missão impossível? Evidentemente, eu sou um otimista, né, eu acredito que é possível, o desafio é grande, sobretudo pela característica das lideranças esportivas, acho que elas, com raríssimas exceções, né, elas carecem de qualificação, elas têm muito coração e muito pouca qualificação, eu acho que a agenda da liderança esportiva, né, a gente pode ficar discutindo aqui no nível operacional, uma série de questões, se não entrar na agenda dos líderes, dos secretários de esporte, dos dirigentes das confederações, federações de clubes, se não entrar na agenda da liderança, as chances são muito pequenas de avançar, né. Então, mas eu sou um otimista e eu tenho tentado trazer conhecimentos, eu sou professor de educação física, mas eu fui buscar conhecimentos na área de gestão, me capacitar na área de gestão, fui bolsista do Comitê Olímpico Brasileiro, eles têm um programa que é um programa de formação do Comitê Olímpico Internacional, que está sendo trazido para o Brasil já, já tem alguns anos, e eu fui bolsista em 2010, 2011, do Comitê Olímpico, fiz um curso de gestão, e nesse curso de gestão eu tive a disciplina de gerenciamento de projetos, né, que foi, puxa vida, né, era um curso de 360 horas lá no COPE, e eu tive oito horas lá de gerenciamento de projetos, e depois que o professor acabou a aula, de dar a aula lá naquele dia, como um salão como esse aqui, eu falei, puxa, que muito interessante, né, hoje, inclusive eu fui o Elbert River Costa, que é o gerente de estratégia do Comitê Olímpico Brasileiro, eu falei, Elbert, como é que eu faço para me aprofundar nesse conteúdo fantástico e tudo isso que você está trazendo? Eu sempre estudei essas questões que você está dizendo aí de planejamento, monitoramento, controle, só que com outro referencial teórico, com referencial teórico do treinamento esportivo, né, então eu bebi de outras fontes, mas eu estou identificando aqui que há uma série de ferramentas muito poderosas na área de gerenciamento de projetos que poderiam ser aproveitadas na área de esporte. E aí, então, eu fui buscar, né, a formação em gerenciamento de projetos, e fui estudar isso aí. Então, eu fui conhecer o PMI, Project Management Institute, que é uma das maiores entidades internacionais sem fins lucrativos, existe desde 1969, e eles têm uma série de programas de capacitação, formação, certificação, eu fui buscar minha certificação em gerenciamento de projetos, o PMI, ele tem um, ele publica, né, o PMBOK, que é o Project Management Body of Knowledge, o Corpo de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, que é uma publicação que guarda ali as boas práticas de gerenciamento de projetos, e essa edição, a quinta, que é a mais recente, fala de 47 práticas de gerenciamento de projetos. Então, o que são essas boas práticas? São práticas que, se aplicadas a projetos, aumentam as chances dos projetos gerarem benefícios e minimizam as chances dos projetos terem problemas. Significa que você aplicar uma boa prática, seu projeto não terá problemas? Não, isso não significa. Mas você diminui a probabilidade de ter problemas, né, e aumenta as chances do projeto ter benefícios. Então, o que o PMBOK fala? Ele fala de 10 áreas de conhecimento, então ele fala da área de gerenciamento do escopo, do gerenciamento do tempo, do gerenciamento dos custos, o gerenciamento da qualidade, dos recursos humanos, comunicações, riscos, aquisições, compras, né, de produtos, serviços, e o gerenciamento das partes interessadas. Eu vou traduzir aqui como o gerenciamento político do projeto, né, vamos influenciar aquelas aquelas entidades ou pessoas que podem influenciar, podem ser apoiadores do projeto e vamos tentar eliminar ou pelo menos minimizar o impacto daqueles que não são apoiadores. É o gerenciamento político da coisa, tá? Então, essas 10 áreas de conhecimento são tratadas pelo PMBOK e o PMBOK fala de 47 processos. E, por último, o gerenciamento da integração, né, faz a amarração aí de todas essas áreas. O que é projeto? É um esforço, segundo o PMBOK, né, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Então, eu vou tentar mostrar para vocês qual foi a lógica, né, de usar esses conhecimentos na área de esportes. A preparação esportiva, ela é temporária, né, a gente tem o ano, o calendário, né, a temporada, a gente tem o início, a gente tem o período de preparação de atletas, a gente tem o período de competição, que é bem definido, com um término definido, a gente tem o ciclo olímpico, né, então, é claramente, muito bem definida a preparação esportiva, tem um caráter temporário. A preparação esportiva, assim como os projetos, ela também gera um produto, um resultado exclusivo. Mesmo que a minha equipe compita no mesmo campeonato, numa mesma liga, eu nunca vou me confrontar com o mesmo time, com outro time, com um adversário na mesma ordem. Eu vou jogar numa cidade diferente, com um clima diferente, com uma torcida diferente, com uma série de fatores, né, às vezes a própria composição da minha equipe não é a mesma de um ano para outro, então, eu sempre estou gerando um resultado exclusivo. Além disso, assim como os projetos, a preparação esportiva, ela funciona em um ambiente relativamente instável, né, tem muitas instabilidades, instabilidade em relação à cobrança de patrocínio, instabilidade da torcida, a cobrança da BID, é uma série de coisas. E projetos, eles são, são, é, ou a preparação esportiva, né, ela necessariamente requer a influência de, de conhecimentos multidisciplinares, diferentes profissionais, diferentes áreas, né, pensando conjuntamente a estratégia de preparação. Então, a gente pode falar em projeto de preparação esportiva, né, Então, eu uni a área de gerenciamento de projetos, a área de preparação esportiva. Eu estou trazendo os processos de gerenciamento de projetos para dar maior maturidade para a preparação esportiva. Então, como é que eu fiz isso? Eu criei um método, eu fiz uma adequação de alguns dos processos do PMO, criei alguns outros específicos, e eu criei o que eu chamei de método de gerenciamento de projetos de preparação esportiva. É o NGTPR. O que que são? São 17 passos, 17 processos, os três primeiros passos aqui, são os processos de iniciação do projeto, depois a gente tem, do passo 4 ao passo 12, processos de planejamento do projeto, um processo de execução do projeto, dois processos de monitoramento e controle do projeto, dois processos de encerramento do projeto. Eu vou falar bem rapidamente aqui quais são eles. Primeiro passo, definir claramente a equipe de planejamento do projeto. Às vezes as organizações esportivas ficam patinando ali, não sabem o que faz o que, o que faz. Então, define bem quem que é a equipe de planejamento do projeto. Segundo passo, elaborar o termo de abertura do projeto. Vamos definir claramente qual é o limite desse projeto, quais são os primeiros esboços, qual é o desejo da liderança. Vamos então escrever o termo de abertura, que é a primeira definição do projeto, e a criação de um documento para formalizar isso. O terceiro passo é identificar as partes interessadas, quem é o entorno que pode influenciar positivamente ou negativamente o projeto. Vamos identificar claramente isso logo no início do projeto. O quarto passo é planejar o gerenciamento do escopo. O escopo, gente, é todo o trabalho que precisa ser feito, e apenas o trabalho que precisa ser feito, para atingir as metas do projeto. Às vezes as pessoas vão agregando penduricalhos ao projeto, é o Jax, já que você está fazendo isso, coloca mais isso aqui também, já que você está fazendo aquilo, coloca mais aquilo. Então não. Quando a gente define muito bem qual é o escopo, e uma das boas práticas é definir também qual é o não escopo, quer dizer, o que não faz parte claramente do seu projeto, e tem um documento, uma documentação, você criar isso formalmente, você consegue controlar mais a máquina, senão vai virando um monstro desgovernado. Então, o processo de gerenciamento do escopo, ele protege o gerente do projeto contra esse crescimento do escopo descontrolado. gerenciamento do cronograma, que são os prazos do projeto, o gerenciamento dos custos, o gerenciamento da qualidade, e aí é um aspecto muito importante de ser chamado a atenção. A gente não tem a boa prática, nos projetos de preparação, de acompanhar indicadores processuais. A gente só analisa, ou a cultura do nosso país analisa, os indicadores finais. Ganhou, perdeu, ou qual foi a classificação na competição. E às vezes há indicadores processuais. Está havendo um aumento do número de atletas que atingem determinadas marcas? Está havendo um aumento do número de atletas federados? Então, tem uma série de indicadores processuais que podem dar indicadores de qual seria a projeção futura de um determinado desempenho. Às vezes o desempenho concreto que o dirigente tanto quer, ou que o patrocinador tanto quer, ainda não vem. Porque a natureza do projeto de preparação esportiva tem uma maturação de longo prazo, mas você consegue indicar que o processo, que o projeto está caminhando rumo ao atingimento de objetivos relevantes. A gente tem o oitavo, o gerenciamento de recursos humanos, o gerenciamento das comunicações, tão importantes, né? Imagina aquele atleta que dá uma declaração bombástica na imprensa, que arruina a relação com o patrocinador, ou aquele técnico esportivo, ou aquele atleta que leva problemas internos do vestiário para a mídia. Quer dizer, isso cria uma série de constrangimentos para as pessoas envolvidas. Então, quais são os níveis de autorização de comunicação? Ou aqueles dirigentes que revelam detalhes contratuais, quer dizer, nem uma grande empresa sai revelando aí detalhes dos seus contratos, como tanto se faz no esporte. Então, é preciso ter uma certa formalidade na comunicação. Gerenciamento dos riscos, né? Como é que a gente pode usar processos de análise qualitativa e quantitativa para mapear os riscos? A natureza da preparação esportiva em si é uma operação muito arriscada. Então, como é que a gente pode mapear esses riscos? Como é que a gente pode tomar medidas para minimizar o impacto desses riscos? Ou, quem sabe, até eliminá-los. Criar o plano de gerenciamento das aquisições, compras, o que vai se comprar, qual é a priorização disso tudo, sobretudo quando se usa dinheiro público, recursos públicos, tem uma série de processos de prestação de contas que precisam ser muito bem encaminhados para não gerar problemas relacionados à prestação de contas, que inviabiliza novos projetos, a sustentabilidade, a continuidade de outros processos. Criar o plano de gerenciamento das partes interessadas, quer dizer, aquelas partes interessadas que foram identificadas lá anteriormente, como é que eu vou, estrategicamente, influenciá-las? Orientar e gerenciar a exibição do projeto, quer dizer, fazer tal como eu planejei, ou, se eu precisar, fazer adequações, eu tenho processos para fazer adequações no rumo do projeto. Monitorar e controlar o trabalho do projeto, quer dizer, medir a saúde do projeto, enquanto ele se movimenta, e se por acaso a gente está desviando do rumo, como é que eu faço para colocar o projeto nos trilhos, para entregar valor, entregar aquilo que eu prometi para os parceiros, para o patrocinador. Realizar o controle integrado de mudança, quer dizer, aprovar somente mudanças que tenham relação ali com os objetivos, finalizar o relatório de lições aprendidas, e aí eu diria, isso é um processo muito importante. A gente não tem o hábito de fazer a documentação dos projetos, então é sempre um novo recomeço. A gente tem poucas fontes de consulta na preparação esportiva de atletas do Brasil para estudar, às vezes, os casos de sucesso, e às vezes os casos de insucesso, para a gente poder entender o que aconteceu e tentar propor melhorias para novos projetos, deixar um legado para os novos projetos que se criam, para os gerentes de projetos consultarem essas informações. E, por fim, o último processo é o encerramento formal do projeto, o encerramento de toda a documentação do projeto. Bom, gente, esses são os 17 passos do que eu criei, o MGPPE, que é o método de gerenciamento de projetos de preparação esportiva. Esse método, ele está disponível, a gente, através da Ibrade, a gente tem cursos presenciais, a gente tem também um curso online sobre isso, que se chama Gerenciamento da Preparação Esportiva, a gente presta consultoria também para organizações esportivas, a gente tem levado esse conhecimento aí, para as organizações esportivas, ainda é algo muito novo, que tem que ser colocado, acho que até com muito cuidado, e no curso e nos workshops que a gente tem ministrado sobre essa temática para o público específico das organizações esportivas, a gente tem tido um cuidado relacionado à linguagem. Não adianta eu trazer um gerente de projetos da área de TI, da área de engenharia, que são as áreas mais comuns, para conversar com o entrenador, com o preparador físico. Eu preciso de uma adequação, eu preciso ligar até a classe SAP, para poder comunicar com esse pessoal. Então, quando a gente criou esses cursos aí, esse portfólio de soluções, workshop, curso presencial, curso online, a gente teve um cuidado muito grande para introduzir esse conteúdo na atmosfera do esporte brasileiro, para que a gente possa contribuir com ferramentas robustas, que a gente acredita podem influenciar bastante o esporte brasileiro. Eu, bom, fico por aqui, gente. Obrigado. Aqui estão o meu contato, para vocês, se quiserem ir, a gente continuar esse papo. Bom, só lembrar que tem um problema de fundo aí, que é a legislação que define, inclusive as eleições, né, em públicos esportivos e futebolísticos. Aí é um embrólio político monumental. É um ponto que até hoje ninguém teve coragem de... Se pega a FGF de futebol, seja o qual for o partido político, eles são... Eles conseguem ser mais sobreviventes que o PMDB, né? Pois é. Bom, vamos abrir rapidamente para as questões. Se pega a sua, chega ao microfone. Meu nome é Júlio César, sou do Sindicato dos Atletas de São Paulo. Parabéns, Luiz. Parabéns, Gustavo. Exploração maravilhosa. E explorar o que vocês falaram. Levando para o esporte que eu represento, é o futebol. Humanamente impossível, proibuático. É isso que vocês sabem, né? Todas as áreas do futebol, elas se prepararam, evoluíram, estudaram. Mas você vai chegar no presidente e é um cara totalmente despreparado. Na emoção. Perdeu o quarta-feira, acabou tudo. Você chega nos 17 passos aí, no primeiro ele desiste, quando tudo a perder. Falo isso com muita tristeza, cara, porque vivenciei isso como atleta e tenho vivenciado isso afastado. Como vocês bem detectaram, o recurso tem, verba tem, mas o destino final é sempre obscuro. E falo isso com muita tristeza, cara, porque o futebol é o esporte que carrega todos os outros e acaba tendo esse preconceito de muita gente que não conhece a fundo. Parabéns. Um amigo banqueiro aí resolveu investir. No futebol botou um fundo de investimento, pegou um clube do interior para fazer escolinha e tudo. Na sala ele também teve um pé, né? E depois de alguns meses ele estava fora. Porque daí se mentiu, a questão do comércio dos jogadores, aí você tirou dos clubes e entregou para uma marca internacional. A questão é que você tem hoje de... Hoje, as organizações criminosas hoje, talvez os dois erros mais terríveis são o narcotráfico e o tráfico de jogadores. Me permita uma colocação, só para ilustrar o que você está falando. Isso aqui tem preço de mercado. É isso. Dificilmente você vai cobrar 100 mil reais nesse seu negócio. Então, abriu espaço para esse tipo de problema que você relatou. Eu vivenciei como atleta, eu parei de jogar em 95, então não peguei a lei Pelé na prática que é de 98. Mas vou dizer por experiência própria, eu era estravo. Eu ganhava 100 reais e valia 5 milhões de euros. Um exemplo bobo. Como que eu posso valer 5 milhões de euros se eu recebo 100 reais? E não podia falar, porque o meu contrato era colocado numa gaveta e acabou a minha carreira. Hoje, apesar de eu estar num sindicato de atletas que visa a liberdade do mesmo, eu acho que o clube também não deveria ter perdido seu patrimônio, como você colocou, o clube investe, dá alimentação ao clube. No final das contas, se ele negociasse um jogador, ele custeava o resto do ano. E hoje acontece isso que foi falado aí. O mundo vai lá e se apropria. Mas tem um ponto que você falou aí que é o ponto central desse comércio de jogadores que você não tem como definir o valor de jogadores. Aqui no Brasil, até há um tempo atrás, as grandes jogadas, espera, o filho do Serra, as grandes jogadas se davam em cima de TI, de sites, porque você não tem como avaliar. Você pega uma empresa tradicional, você tem uma história. jogador é a mesma coisa. Quanto que vale o jogador? De repente, um jogador se torna 100 milhões. Então, eles foram utilizados para esquentar dinheiro, tanto que a máfia custa por esse jogo. Então, digamos, essa liberdade se transforma. Foi capturada, digamos assim, por uma organização criminosa. Só para complementar, desculpa eu estar me estendendo, mas como eu estava falando, eu fiz parte de uma época que era escravidão e não teve um meio de erro. Colocaram na mão do atravessador. O clube perdeu todo o direito que tinha sobre o seu suposto patrimônio. E, infelizmente, hoje está nesse nível que cai. Eu só queria complementar. Uma questão, quando você fala de ser impossível, de não atingir, eu acredito muito, muito mesmo em movimentos, principalmente na nossa área esportiva, de grupos. Por exemplo, eu acho que as ações que acontecem, as boas ações que acontecem pelo esporte em diversos segmentos, acontecem por si só. E, muitas vezes, elas são pequenas e elas passam desapercebidas. Eu vou dar um exemplo. O Atletas pelo Brasil, que começou aquela união de atletas em prol, de a criação de políticos e tal, de repente, eles ganharam tamanha forças que eles conseguiam sustentar no grupo dos maiores empresários do Brasil, o Grupo Lead, e começavam a criar agora um documento para começar a definir parâmetros de governança para contratos entre essas empresas e as entidades esportivas. E aí, eles começaram a mexer numa coisa que é o dinheiro. Então, olha como uma movimentação de grupo é capaz. Então, eu acredito muito em todas. E eu acho que desde o nível gerencial de sindicatos, de associações, de atletas, porque só com grupos reunidos que os projetos vão começar a fazer diferença. É lógico que é um trabalho muito longo, mas tem que começar? Perfeito, cara, se eu fosse gestor, se eu fosse presidente, eu contrataria você, não é dúvida disso. Mas como o Gustavo colocou, o cara vai na emoção, ele é torcedor, sabe? Desculpa o termo que eu não posso falar que está sendo gravado, mas ele está pouco se lixando. Ele vai contratar o Romário por 50 milhões de dólares, sendo que o orçamento dele é um milhão. Então, isso se dane quem vai assumir depois. É muito bonito falar em lei de incentivo, captação de recursos, mas e a responsabilidade fiscal? Não, concordamos. Você está entendendo? É complicado, a situação não vai fechar nunca. Júlio, mas como eu falei lá, foi uma das primeiras coisas que eu falei, se isso não entrar na pauta das lideranças, não tem chance, não é? É isso que vocês fazem, me desculpa te interromper, vocês vão conseguir em clube empresa, porque aí sim tem uma filosofia pré-estabelecida. ou a gente pode, eu acho que há também algumas oportunidades, até no esporte olímpico, para a criação de casos de sucesso. Tem muitas empresas que estão procurando agora, nesse momento, o grande atleta, o medalhista, o finalista, por outro lado, há uma série de oportunidades que não estão sendo enxergadas pelos patrocinadores, que é a criação de casos de sucesso, casos que podem mudar a história de uma modalidade. Então, imagine empresas que têm o interesse de associar a sua marca a criação desse caso de sucesso, elas podem usar isso, inclusive, com uma sinergia, imagina pegar um, vou viajar aqui assim, pegar um trainee que está sendo criado lá na empresa e você usar esses trainees, fazendo uma ponte com projetos esportivos, para que esses trainees tenham desafios para o seu desenvolvimento na área de recursos humanos, terem contato com problemas complexos, então, tem uma série de oportunidades que não são enxergadas por esse cenário, quer dizer, a gente tem que pensar, se você é muito bom estar nesse fórum, pensar em inovação, pensar fora da caixa, porque há oportunidades que estão ocultas, que se a gente usar os óculos do status quo, agora a gente não vai conseguir, mas para pensar, quer dizer, em soluções, a gente vai ter que pensar maneiras novas de fazer as coisas. Você falou uma coisa interessante, você tem hoje seminários de empresas, em conto de empresas, você tem muito a figura esportiva, o Bernardinho deve fazer, mostrando a importância, digamos, dessa coesão do esporte coletivo em recursos humanos, mas se você tivesse permanentemente, você introjetaria na empresa toda essa lógica esportiva e ainda daria um apoio aí. É uma beleza aí. Sabe o que acontece? Os últimos 13 anos eu trabalhei em dois grupos e esse último ano que eu estou no sindicato. Trabalhei como coordenador, como supervisor e enfrentei tudo isso na prática. Você gera situações, gera recursos e acaba não tendo destino final. Por outro lado, a gente tem o CPB, o Comitê Paralítico Brasileiro, que na minha opinião é um exemplo de gestão e em muitos casos. Eu respeito o domínio, mas até agora você não usou nenhum exemplo para futebol. Estou falando exclusivamente em futebol. É utopia. Eu acho que eu nem trataria de futebol. Acho que não é o momento ainda. Porque as lideranças não estão preparadas. depois talvez não queiram estar preparadas. eu acho que eu nem mexeria com futebol nesse momento. Talvez o futebol feminino pode ser uma oportunidade. Mas, por exemplo, o CPB, eu acho que é um case de sucesso que deve ser muito bem estudado por todos nós. não, assim, só um rabo. O que é sucesso no futebol no meu meio é o Red Bull, por exemplo. Mas eu acabei de falar. É só o... Mas agora que o Red Bull começar a... dentro desse projeto que a gente sabe que está aí na fase de expansão. Agora que ele começar a ganhar campeonato vai ter um monte de gente que vai falar... Luiz, me permita a colocação Red Bull de esporte do Brasil, enfim, clubes e empresas não tem torcedor massa, não tem sentimento ainda envolvido. Olha, meu primeiro quarto sapato que eu comprei foi Sabelo graças ao clube de Magra e de Franca. Bom, pessoal, queria agradecer muito as duas exposições aí, enriqueceram muito o nosso debate aí. Vamos partir para a próxima. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.